Para analisar a ação da Polícia Militar de dispersão dos furiões no Carnaval, nas ruas de Londrina, em específico nesse caso na Zona Sul, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o porta-voz do 5º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Marcos Paulo Rodrigues. Tenente, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Cid. Tenente, a gente está analisando toda essa cena ali. A que ponto chega no final de uma festa que até então estava tranquila, mas a polícia teve que agir porque tem gente lá que não respeita mesmo. Na grande maioria do evento, do ponto de vista da Polícia Militar, foi um evento tranquilo. Tivemos pouca incidência de crime, quase nada. Entretanto, no final do evento ali, sempre fica alguém que resolve causar um certo tumulto. A Polícia Militar, depois do horário estipulado, depois de ter dado um tempo para que todos saíssem do local de forma pacífica, foi obrigada a fazer sim uma linha, conversando, solicitando que as pessoas deixassem para que pudesse ser dado continuidade ao serviço, feito a limpeza, desmontagem de equipamentos e tudo mais. 90% do trajeto realizado ali pela Polícia Militar foi, de forma pacífica, conversando com os foliões que ainda se encontravam no local. Entretanto, em determinado ponto, próximo ao cruzamento da 445 com a Ré-Proché, houveram pessoas que resolveram desacatar a ordem emanada pela Polícia Militar e forçaram a ficar no local. Desse ponto de vista, nesse momento, a polícia teve que sim fazer uso de força. Entretanto, foi utilizada apenas granadas de efeito moral, as quais não possuem e não feriram ninguém no local, apenas para convencer essas pessoas a saírem de lá. E depois, também, dessa utilização dessas bombas de efeito moral, o pessoal foi embora, dispersou? O pessoal dispersou, a Polícia Militar pôde recolher, se recolher novamente ao batalhão e dar continuidade ao serviço na cidade. É aquele que eu estava falando agora há pouco, né, Tânia? É fácil de resolver, né? Já que o pessoal gosta de se divertir, gosta de dar. Tem gente, eu, particularmente, não tenho vergonha nenhuma de falar, não gosto de carnaval, nunca gostei. Isso aí é uma opinião minha, né? E respeito quem gosta também. Respeito, acho até bonito você ver aquele lugar, aquele rio de gente lá se divertindo porque gosta. Eu não gosto. Mas as pessoas têm que saber o limite dela também, né? Se tinha um horário estipulado ali, não ia ficar também a madrugada inteira incomodando. Ou seja, ao ponto de ter que levar diversas viaturas da Polícia Militar para ter que tirar o pessoal daquele local. Sim, essas pessoas, elas ofereceram uma certa resistência, né? Elas queriam permanecer no local com sons, com carros estacionados na praça que tem naquele local, com som alto. Continuando as festas, entretanto, já havia passado do horário estipulado. E isso estava trazendo uma série de desconfortos, de perturbação do sossego para os moradores daquele bairro. E aquela região ali que já deu no passado muito trabalho para vocês, já tiveram várias operações ali para evitar que aquele pessoal antigamente fizesse aquela algazaque fazia lá, né? Ou seja, era um ponto complicado. Sim, a Polícia Militar, ela fez todo o planejamento do evento. Tanto é que nós tínhamos, durante todo o decorrer, equipes posicionadas, realizando o policiamento, trazendo segurança para quem estava festando naquele local. Da mesma forma que tínhamos também o efetivo previsto para realizar a liberação das vias como foi necessário ao final do evento. O Tenente, a orientação de vocês é que, pelo menos eu imagino dessa forma, as pessoas ao saírem, principalmente no Carnaval agora, mas no ano que vem, já estão preparando aí para o ano que vem, né? Que tem o seu limite, né? Vá se divertir, dance, faça festa, evite essa bagunça que a gente viu, a quantidade de lixo, aquela sujeira tremenda lá. Se cada um souber o seu limite, não vai ter esse problema com a polícia nunca, né? Exatamente. A Polícia Militar, ela vai estar lá sempre para proporcionar segurança aos foliões, a quem estiver ali disposto a festar, a curtir a festa, né? Mas nós orientamos que cumpram o combinado pela sociedade, né? Determinado horário, desligar a música, acaba o show, o pessoal vai ter um tempo para poder ir embora de forma pacífica, que recolham os lixos que deixam no local, da mesma forma que levam os coolers com bebida, é possível que recolham essas bebidas, essas garrafas, após ingerir o líquido, né? O álcool e levam embora também. Maravilha, grande.